Qualagorizada Hayara, que beleza? E cá estamos de volta com o detonado do PC de Urielos, o nosso downguard lobisomem, aqui está farrando ou não, ele não é um guarda, ele apenas é um guarda que ainda não tomou uma flechada no joelho, então vamos prosseguir com a nossa missão, onde hoje nós vamos fazer o que? Vamos em busca da pesquisadora de itens do Orvins, que provavelmente irá nos liberar a forja de crossbows e outras coisinhas mais para prosseguirmos a quest dos downguards como proposto e também um guiazinho rápido de Blackstar, eu deveria fazer ele separado mas não vou, a Blackstar é o que? Porque é uma soul gen infinita provida por Azura, certo? Você tem a opção de formar uma Azura Star ou uma Blackstar e eu vou mostrar o porquê de fazer uma Blackstar, certo? Mas isso mais além, agora vamos em busca da nossa pesquisadora, vamos ver onde é que está, aqui está ela, Riku Sorin Jorat, a gente vai vindo aqui pra cá, ok. Outra coisa que vocês vão notar é que eu andei dando uma mexida no personagem, como eu falei no PC eu fico um pouco mais empolgado e durante a noite, em live stream ainda, eu dei uma tocada na campanha, de que forma que eu peguei finalmente o da, do Fuzuro da, coisa que eu ainda não me prestei a fazer, que eu deveria ter feito já no Xbox, mas eu fiz pra parar de agoniar vocês aqui, peguei algumas almas já pra resguardar pra gente poder liberar os shouts quando aprender, Aqui é eles, você sabe, simonar o dragão e tudo mais, opa, se eu não vi um saco por acaso cheio de giros de Dwarven é por aí, eu juro que eu deixei por aqui. Tu acha que Madcraps poderiam ter pego ele? Eu juro que vi outro dia, tô surpresa se eles terem me seguido até aqui. Claro, caranguejo seguindo você, mais uma daquelas cientistas meio loucas, né? E o Zohan me pediu pra achar você, o que ele quer comigo? Ah, tu deve estar enganado. Ela não para de olhar ao redor, cara, que agonia, olha pra mim, velho. Bom, a última vez que eles falaram, ele não tinha interesse na ajuda dela. De qualquer forma, ela tá bem feliz agora com as pesquisas que ela tá realizando, então ela não tá nem aí. Ela diz, olha, vampiros estão ameaçando todo Skyrim e nós precisamos da sua ajuda. Vampiros? Mesmo? Então agora eu vou supor que ele lembra que eu propus pelo menos três cenários diferentes ao envolviam eles quererem dominar a população humana. Bom, e agora, o que eles estão apontando? Bom, eles têm um Elder Scroll. Bom, isso eu nunca antecipei. Ela me parece um pouco Velma. Que cizelo. Bom, ela quer nos ajudar, mas obviamente a gente vai ter que fazer alguma coisa em troca. Ah, sim, claro, ela quer os giros de Dwarven. Bom, não tenho tempo pra isso, vamos logo. Meu Labisame não é muito bom de Persadir, não. Labisame. Ezra ainda precisa da sua ajuda. Então ela só precisa de um giro. Um giro, um giro. Bom, ela só precisa de um giro. A gente precisa conseguir pra ela. Tem aqui, não. Bom, aqui pelo visto, perto de ruínas do Armin, né? Vamos lá, procurada. Ela acha que Mudcraps pegaram. Mudcraps. Ah, ali, ó. Oh, que difícil. Tem sete aqui. Vamos pegar tudo e entregar pra ela, nossa. Ah, que complexo. O que os Mudcraps querem do que a minha Satira quer? Eu não sei o que que Mudcraps poderiam querer, mas acho que precisou do... Eu entendo, mas eu realmente não posso deixar de você. Um único giro seria um apontado, eu acredito. Obrigada. Agora, onde ele espera que eu vá? Ah, vai pra fronteira de Down Guard. E assim que ela terminar aqui, ela vai pra lá. Ótimo. Simples assim, pegamos a pesquisadora. Então, pra que a gente possa prosseguir logo, focando na campanha de Down Guard, vamos fazer logo o prometido e pegar a Black Star. Bom, meus amigos, pra isso, nós precisamos ativar uma Quest Micelâneos, certo? Ela pode ser adquirida diretamente no Shui of Azura ou nos Inks, falando com os Inkeepers. Um que tu vai te dar com certeza a missão e tu já vai encontrar um integrante NPC dela é aqui, certo? Um Winterhold. E eu tenho que descobrir a cidade, então a gente se vê. Chegamos aqui pra encontrar um Inkeeper que vai te dar com certeza. Aqui, ó. The Frozen Heart. Só entrar IGG. Ah, Raiar, mas onde eu posso assistir as live streams? Ah, eu já falei disso no outro vídeo. Dá uma olhada no canal, senão eu deixo o link aqui na descrição do vídeo que fala a respeito. Ah, ok. Esses dois aqui vão estar batendo boca. Ele tá dizendo que ele anda explodindo algumas coisas aqui disso, dizendo que foi apenas um erro de cálculo. Esse colaboratório dele. Esse elfo vai ser muito importante pra nossa missão que temos à frente. Pra pegar a Black Star, que é uma soldinha infinita e também alguns Daedra Hearts, que é muito bom, é claro. Vamos pegar aqui. Você ouviu alguns rumores? Você já viu o Shrine of Azura? Dizem que elfos negros foram pra lá depois que eles fugiram de Morrowind. É uma bela visão de se ver. Típico comentário de um Norde racista preconceituoso do cão. Mas beleza, não é isso que a gente quer saber. Só precisa da localização. Agora ela já tá marcada no nosso mapa. Basta irmos para lá. Vamos ver aqui. É bem pertinho, né? Por isso que é bom vir de Morrowind pra cá. Só pegar esse atalho que ele é eu aqui, vai encontrar um trollzinho meio do caminho. Toma! Será que eu consigo jogar Paulo com a cabeça dele? Toma! Ei! Oi! Olé! 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 Oi! 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 Palhaço! Uou! Uou! Toma! Aqui também! Vai andando, levanta, velho. Não me faz passar vergonha. Oi! Haha! Oi! Uu! Uh! Aí eu consigo tocar o troll pra cima também? Puta que parei um dragão! Oi! Não dá! Toma! Ai! Toma! Ah! Errei! Boa! Flica! Ah! Ah! Errei! Pum! Toma! Vamos lá pegar aquele dragão. Tem um shout por aqui, que eu me lembro. Boa! 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 Uau! Ah, não deu. Essa é a seguinte cação ali, ó. Da cabecinha do dragão. Ai! Ai! Sobe! Sobe! E tá ali, ó. E esse shout aqui é a forma de gelo. E é óbvio que vai aparecer um dragão. E aí, velho. E aí, velho. E é bom aqui dar um quick save, que lembrando que esse é o Master de 16. Toma! Se ele vira pra cima de mim, eu também te viro esse desgraçado. O meu dano pode estar muito forte, mas o dano deles pra cima de mim é muito maior. Sério! Sério! Toma! Eu quero mais, eu acho que vou botar isso aqui no Master 32. Nossa, eu estou muito épico hoje, não dá para tocar hoje, tem um livro aqui, aquele livro que o seu homem está com juração, The Doors of Oblivion, sou muito ninja velho, lembro de tudo, essa espada aqui tem algum atributo único, eita, porra, cagaço, meia, ganha, ué, não dá para pegar com a Impurse, é que sem graça, eu não posso roubar dos mortos nesse jogo, que ótimo, não posso fazer nada, olha que está o Shrine, uou, ah, está aqui, uou, é só subir ali, a gente deve encontrar a ativação da Quest, é, é, isso não é uma boa ideia, deixa eu descer do Cavalinho, descer do Cavalinho, vai ser Alto Bagagai, ué, uou, vou partir também, obrigado, Azura viu você vindo viajante, e não apenas por curiosidade, mas destino, ela guiou você até aqui, como assim ela me viu vindo, Azura tem o dom de dar dons de ver além, uma visão de ver os passos antes de serem caminhados ao altar do blá 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 blá, ok, enfim blá 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 blá, converta-se Testemunho de Jeová, então ela sabia que a gente seria o campeão de Azura, e para isso nós devemos fazer algo por ela, é claro, ela deu uma visão para esta que é uma priest, uma sacerdotisa dela, muito bem, o que Azura precisa? Ela precisa que você vá uma fortaleza, que está ameaçada pela água, porém não totalmente afundada, dentro você encontrará um elvo, um elvo, um elvo, um elvo mago, capaz de transformar a mais brilhante das estrelas numa dark, uma escura, uma corrompida, ela talvez esteja se referindo justamente ao Winterhold, e lá perguntem se eles conhecem algum elfo encantador, é claro que isso a gente já viu o que é, quando a gente foi lá pegar o boato a gente já teve a dica, não é mesmo, e é para lá que, ai, 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 nós vamos voltar, Estão procurando por um elfo mago capaz de estudar estrelas, quem mandou você ir ao colégio, Jaur? Nós combinamos que não haveriam mais perguntas, Eu não estou aqui por ninguém, apenas fale, apenas se acalme, eu vou contar tudo, adeus. O que você sabe a respeito de Jaur? Mas agora ele vai dar uma aula, certo? Então, o que é a questão? Ele estava estudando junto do professor dele, Mylon Varen, ele estava fazendo um trabalho a respeito justamente de como e para onde vão as almas, uma vez que elas são presas dentro das gemas. Ele sabia que ele também estava morrendo com isso, e ele tinha a ideia de prender sua própria alma dentro de uma pedra dessas, para se tornar imortal. Isso acabou enlouquecendo ele, de uma forma ou outra, e ele acabou sendo exilado do colégio. Muitos foram com ele, e ele acabou se abrigando numa fortaleza, e com ele ele levou a Azur Star. Então, é lá que nós devemos ir para encontrá-lo, e assim a gente vai descobrir mais a respeito do trabalho que ele estava fazendo com almas nesse lugar. Ó, The Black Star, find the Azur Star. Ela está aqui. Bem no início do jogo, eu só vim aqui, ó, para Riverwood, vocês vão ver, e ó, descer, contornar, e chegar aqui. Então, eu vou vir para cá, e a gente se vê lá. Uma fortaleza ameaçada pela água, porém não totalmente coberta por ela. Êêê, também não se referia somente ao Winterhold, mas também como o Illinata's Deep, que é a fortaleza onde o mago louco se abrigou. E para entrar, a gente ia entrar aqui, pelo topo. Então, praticamente, ela é toda embaixo d'água. E aquele ali, é o Mud Crap. Cadê? Não é esse Mud Crap. Estamos aqui dentro. Bom, esse esqueletinho aqui parece que é um aviso, né? A história dele. Pochão of Healing, sempre bem-vindo. Wolf Queen vai aqui dar algum atributo a mais. Eu vim para aqui para pescar, disseram que era um bom ponto, eu espero sobreviver ao próximo inverno, as coisas não estão tão bem, está viajando para o sul, e foi até aqui que me levou. Os caras dizem que é amaldiçoado, porém, eu acho que não, eu perguntei alguma história, só peguei algumas de fantasmas, blá blá blá, espero que eles nem estejam certos, os divinos me protejam. Yep, tu tava errado. Eu acho que eles estavam certos. Vamos ver aqui, o Wolf Queen dá algum atributo a mais. Basicamente, nossos inimigos aqui serão Arquimagos, Necromancers, e alguns esqueletos utilizados por eles. Eu tô querendo upar minha forma de lobisomem e vocês provavelmente vêem mais a respeito dela, então, lá vai. Lambisome! Lambisome! Eu já tô trazendo lobisomem pra dentro do jogo, que a minha cabra aqui vai matar muito, matar muito. Lembrando que pra upar a árvore de talentos de lambisomem, você tem que estar na forma, então, tem que ir na forma de lambisomem. E... Ataca! Vai ali! Uou! Ah, tem um grande problema aqui, ó. Se tu não mata... Ai! Ai! Arrgh! Como eles são Necromancers, você tem que matar o mais rápido possível. Porque se tu não fizer isso, eles vão fazer os outros se levantarem. Ai! E aí, doi bagarai, e aí tu não pode se alimentar deles. Tem que se alimentar à medida que tu alimenta, que tu upa a árvore de talentos lambisomem. E, é claro, vai se manter mais tempo na forma. Porque se eles levantarem os outros, daí em reanimar, ó, eles ficam... Eles viram um pozinho, né? Ah, lembrando que tu não vai poder lutar, né? Fazer lockpick, tipo, é de coisa, né? Assim. Então, pense na hora que vocês vão virar também. Arrgh! Aqui tem uns potes. Hoje é a época. Vamos examinar. Vamos examinar. Arrgh! Toma, toma. Com esse aqui são Necromancers fracos. Nossa, mãe! Quem não tava falando? Fraco nada, fraco nada. Retiro, 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 retiro. Caw, coi, 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 coi! Arrgh! Merda! Eu vou pegar. Fim da mãe que não sei. Ó, então eu coloquei um no Ambistal Strength pra gente poder subir. Eu acho que eu vou começar pelo Tottenham of Ice Brothers pra poder invocar lobos ao meu auxílio. E depois pegar esse aqui pra chamar mais lobisomens. E aí depois eu vou pro outro, ó. Tem muitos aqui. Eu já falei respeito em outro vídeo. Dá uma olhada no canal. Toma. Surpreta, Butt-Sex. Surpreta, Butt-Sex. Se é assim, se não pegar eles no mar só, tá frio. Vai fora. Só um tapa os esqueletos. Agora corre o outro, pega 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 o outro. Ai! Ah, esse aqui é um aprendiz. Ai! Tá doendo, caramba! Perdeu. E aí? E aí? E aí? E aí? Essa porta aqui não dá. Eu acho que é porque é de lockpick. Aí tem que... Não pode ser na forma de lobisome. Lobisome não consegue abrir lockpick. Eu não consigo mais ir no lobisome. Vem inimigos aqui. Vai fora. Ah, cê vai para lá. Cê vai para lá. Vai para o outro lado ali. Cachorinho, nada. Cachorinho, nada. Oi! 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 Ai, que cacilda! Não! Não, não, não! Não, não, não! Não! Não, não! Nossa, que morte dramática. Como assim o Sneak e o Panda em lobisomem? LOL. Ua, hit kill! O que? Não, o Hayward não tá jogando no Master 16. Não, tá muito fácil. Tá dando um hit nos caras e tá matando. Sneak e o Panda de novo. Ah, cacilda. Matei. Não, ele caiu no chão. Boa, boa, boa. Corno. Cacilda, véi. Gostaria de poder abrir as coisas pra galote. Nossa, eu tô tipo, o que? Gordo? Banhado em sangue? Nossa. Mais uma porta ali de coisa pra lutar. Nossa, lobisomem não pega nada. Vou puxar mais berserk de tudo. Itens pra quê, né? Deixar tudo pra trás, minha... Ah, maravilha. Ah, pô, pô, pô. Ok. Hum, essa parte vai ser censurada, né? Ah, esse aqui é um livro que também ouve pra congeração, mas a gente já leu lá no caminho vindo pra cá, lembram? Aqui tem algumas pedras boas de pegar. Ali tem mais um baú. Pô, sai, sai, bicho. E... Aqui eu acho que teria mais itens, né? É, ó, mais itens aqui. Ah, não posso pegar nada. Que maravilha. Que agonia deixar a coisa pra trás, véi. Ah, não posso pegar nada. Animal Vigor, mas 100 pontos. Nah. Infir... Nah. Hmm, interessante. Não, definitivamente. Eu pensei em fazer uma enquete e perguntar pra vocês, mas definitivamente vocês iam querer ver ele invocando lobos ao auxílio dele. Então é isso que a gente vai fazer. Deixa eu ver. Se eu não tô enganado, deve ser a aba de favoritos. Não. Como é que... Ah... Deve ser só eu dando... Só dando um raw mesmo. Já... Já vem? É assim? É assim que funciona? Vamos ver. Vamos testar. Ah, não funcionou. Cadê... Cadê os lobos? Cadê os lobos? Não veio o lobo. Não veio o lobo. Opa, Fahendel. Quase quatro, né? Eu queria... Cadê os lobinhos? Queria o lobinho. Queria ver os lobinhos. Nossa, o Fahendel também tomou hitkill. Não! Não, 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 não. Eu acredito que você sofreu na minha mão. Merda. Você continuará perdendo. Oiêêê! Ai! Toma! Faendo! Não! Faendo! Faendo! O que? Sério? Isso! Faendo! Fica esperto com isso ai! Olha onde tu mira! Veio! Veio! Sério! Olha onde tu mira isso! Ah! Nossa! Tô com uma flecha bem na cabeça! Olha só! Tocou! Tocou! Tocou na cabeça! Sumiu! Tá! Eu tenho que chegar correndo e já sentar a caceta! Senão ela me mata! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Cadê? Faendo! Faendo! Fica perto! Não quero bater em ti! Na moral! velho! Ele tá parado! Obrigado! velho! Show de pelota! Aí terminamos! Tá! Ótimo! Eu tenho que pegar o item! Mas eu tô com um lobisomem! Eu não posso pegar o item! Eu acho que esse cara teve o mesmo problema! Ele sentou e esperou, sabe? Acabou assim! Que ótimo! Conta uma história aí pra gente guarda! Vamos dançar! Isso! Vamos dançar! E esse é um thriller! Beautiful night! I'm bad! I'm bad! You know it! Eu acho que o thriller seria mais... You know this thriller! Opa! I know this thriller! Beautiful! Tô batendo no ar! Ah, eu acho que eu sei que eu posso vir pra Skyrim! Eu não posso esperar enquanto tem inimigos próximos! WTF velho! La 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 la! La 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 la! Hey! La 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 la! Hey! Ae! Oh my god, um peladão! Vamos botar o Hawking John na mão, o Coralho no pescoço, a cabeça do Edward na cabeça, o dedo do Jacob na mão, mamilos de ferro nas tetas e a pata de elefante nos pés, né? Blackstar! Ok! O Grimório do Myron Wenker, o professor do cara! Ele contando os contos a respeito de como os experimentos dele estavam acabando com o lugar, estavam acabando perturbando os alunos dele, o próprio Azura tentou impedir pra ele não ficar muito feliz. Ah, mais uma Staff aqui pro boladão, e esse é o próprio Maren Varen! Nossa! O que é isso? 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 A descrição diz que ele só pegaria almas negras, mas não, ele pega as duas, é um baita de um item. Assim, como assim consome almas? Pra quem não sabe, é o que tu precisa pra fazer encantamento e dar recharging no encantamento das tuas armas, né? Então... Cada vez que tu usa, eles são consumidos. A Blackstar, ela não é consumida, e pra quem quer upar enchanting é uma boa forma, além, é claro, de ter uma arma com soul trap. Então, a gente vai devolver aqui pra ela a cara. Meu Deus, você conseguiu! Talvez seja a minha chance de fazer as coisas corretas e terminar o trabalho de Malen. Ou pelo menos que ele queria antes de se tornar louco. Vamos separar a estrela da Azura, a da Edra que criou. Ele conseguiu fazer de uma maneira que apenas Black Souls entre. Como eu já falei, isso não é correto. Mas vamos lá, let's do this. Ele vai examinar a estrela e vamos ver o que ele vai descobrir. Ele está dizendo que as fissuras e rachaduras não parecem ser muito boas, mas ele vai dar uma olhada no que dá pra fazer. Eu entendo que há quatro anos de reclamar sobre nossos clientes hoje. O que é isso? É nosso, Ian. Ele conseguiu! Finalmente, ele realmente conseguiu colocar sua própria alma dentro da Blackstar. Só que, como ela está quebrada, precisa de mais e mais almas para alimentar e não quebrar. Então, pra poder consertar, ele precisa tirar a alma do cara lá ou dar um jeito nenhum, porque é ela mesmo que está sustentando a Blackstar. Então, a gente precisa lidar com uma linha em pessoa de alguma forma. Não, mas não é apenas um simples encantamento. Existem barreiras. Ele fez de uma maneira que ele tivesse certeza que não é qualquer um que entrasse lá. Então, uma forma e a única forma é mandar uma alma lá pra dentro. E aí você já tem ideia que ele quer mandar a nossa alma lá pra dentro. Ok. É... A gente só precisa se preparar. Eu recomendo que vocês realmente se preparem. Eu só vou dar um quick save aqui. Porque... Bom, vocês vão ver. Vamos entrar. Mas ainda não. Isso pode ficar. Ai, Cacilda. Ele pega a minha alma. E aí... Respire fundo. Ah, meus discípulos me mandaram mais uma alma fresca. Bom, estava ficando com fome. Oh, espere. Você é diferente. Tem algo a respeito de você. Bom, eu só treco a minha armadura. Badass. Esse experimento acabou. Você quer me desafiar? Eu conquistei a mortalidade em si. Eu cuspi nos olhos de Lordes da Edra. Este é meu reino. Eu sacrifiquei demais para você tomar ele de mim. E aí ele corre. Ótimo. Todo esse discurso. E aí ele corre. Ahn... Bom... Então... O que nós vamos fazer aqui? Deixa eu pegar o chifro de Bella. Porque nada é mais temido do que o chifro da Bella. Eu vou... Aqui. Aqui. Toma! Ai! Ai, Cacilda! Opa! Ainda bem que tem os degrais ali. Sim! Aquele ali é um Lorde da Edra, como vocês podem ver. Deixa eu pegar o meu escudo aqui. Eu não sei se vai ajudar muito. Ahn... Ok. Uuuh! Corre, 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 corre! Ai! Cacilda! Toma! Toma! Ai, minha vida! 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 Aff, Cacilda! Ai! Meu Deus! Eu preciso de um bagulho para resistir magia. Poxa! Resistir fire é uma boa. Vamos lá! Go, 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 go! Uuuh! Aff! Uuuh! Uuuh! Vem aqui desgraçado! Uuuh! Toma! Corno! Olha, eu já recomendo que vocês peguem eles e na hora já lutem. Que eles tem o coração da Edra que a gente precisa. Deixa eu pegar o outro lá. Volta, 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 volta! Ai, corno! Tá me batendo lá de baixo. Lá no fundo. Cara, eu vou tentar acertar ele e uma flecha sem que ele caia. Toma! Errei. Não tô acertando. Tá muito embaçado. Por que tá embaçado? Isso aqui não é meu ambi. Uuuh! Acertei. Olha, quase que cai. Quase que cai. Quase que cai. Tá bom. Tem mais ainda, hein? Lugar lindo, velho. Parece aqueles bagulhos de super-homem, tá ligado? Agora sobrou só uma linha, pessoal. Obviamente vai ser o mais difícil, né? Eu não vou nem dar chance dele reagir. Eu tô em stealth ainda, velho. Vai ser só um tiro. Uuuh! Na bunada novaidinha! Ah! Maliens e chápteos estão mortos. Segura. Eu vou tirar sua alma atrás. Brace-se-se. Então... Pega o Staff. Não tem mais nada aqui pra explorar. Eu sempre quis explorar esse lugar inteiro e eles nunca deixaram. Deixa eu dar uma olhada. Eu quero ver o que mais tem aqui. Não vou tirar daqui! Não vou tirar daqui! Não vou tirar daqui! Pode tirar. Não tem mais nada. Oi! Você não está planejando de curtir ninguém com essa arma, né? É fácil. A calma vai passar. É um problema, pessoal. Apenas aguente. Nós fizemos. A estrela foi cortada da influência de Azura. Maliens foi exterminada. Ele pode descansar em paz na sua não existência. Ok, eu consertei. É minha. Me dá. Ok, pegue. Ele finalizou esse capítulo da vida dele. Ele está feliz e nos dá a Black Star. Pra quem queria tanto guia de Black Star, tá aí. Tá aí a Black Star. Valor de mil. Essa é a belezinha. Uma vez que você capture a alma de pessoas, ele vai vir direto pra cá. E você pode usar pra encantar armas ou recarregar elas. E pra finalizar em grande estilo, agora nós vamos, é claro, voltar para Israã. Lá na ordem dos Down Guards. E ver qual é a nossa próxima missão. Ai, por que é que tem que ser tão longe esse castelo? Por que tem que demorar tanto pra chegar lá? Por que... Por que meu cavalo não entra aqui? Por que eles não podem botar, tipo, uma esteira? A vantagem de ser Redguard é essa. Ha! Estamina, recuperação. Os caras são praticamente uns atletas, velho. Ó, aí acaba a estamina. Sobe de novo. Sobe de novo. Aí. Eu não me lembro dessa porta aqui. Opa! O que tá rolando aqui? Ok, Israã. Você nos colocou aqui. O que que você quer? Segurem vocês todos. O que que você está fazendo? Tendo certeza de que vocês não são vampiros. É sempre bom ter certeza. Então, bem-vindos ao Forte Down Guards. Acho que vocês sabem já o que estamos enfrentando. Vampiros como nunca enfrentamos antes. E eles têm um Elder Scroll. Se qualquer um pode ficar no caminho deles, será nós. Ok, sempre tudo muito bom, mas a gente sabe alguma coisa a respeito disso? O que que nós vamos fazer? Nós vamos chegar até lá. Agora, nós devemos ficar familiarizados com a espécie. Então, tá na hora de você colocar em andamento o projeto aquele que você tinha. Tenha certeza de que ele está pronto para uso. Enquanto isso, nós vamos descobrir porque que eles estão atrás disso. E depois vamos ter uma pequena conversa com alguns vampiros. Depois de conversar com Israã, tu te acostuma a esse jeitão dele. Ok, acho que eu tenho que subir lá. Então, era lá onde estava. E o pessoal me xingou pra caramba porque eu tinha falado com o cara e não era o treinador de Trolls. Ah, Ioristão é o treinador de Trolls. Caramba, tá escuro pra caramba. Ah, me perdi. Não, é o treinador de Trolls. Pois é, porque eu não estava aqui ainda. Um pequeno lugar, não é isso? É, certamente. Onde é que eu subo? A fortaleza dos vampiros é bem maior. Eu sabia que chegaríamos a isso esse dia. Eu sabia. E ninguém acreditou. Ah, tá. Isso. Tinha que ir pra cá. Você provavelmente não estava expecting a ver eu. Não, não mesmo. Sim, foi ela que eu encontrei lá. Ela disse que tem algo muito importante pra te dizer. Diz que me ama. Diz que vai parar de me matar. Por favor, dois joelhos. Não, realmente não. Não, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu também não gostaria de estar aqui, mas eu precisava conversar com você. Nossa, belagamona. O carecão aqui é foda, velho. É importante, eu preciso que você ouça antes de qualquer coisa. É sobre o Elder Scroll, que estava comigo. Eu tô vendo que ele ainda tá contigo, por sinal. O que que tem? O motivo pelo qual eu tinha, pelo qual eu estava lá embaixo. Tudo volta à história do meu pai. Eu imagino que você deve estar pensando já e já pensou algo a respeito. Meu pai não é exatamente uma pessoa muito boa. Ele não é mesmo para os padrões dos vampiros. Ele nunca foi sempre assim. Houve um momento em que ele se tornou. Ele apenas bateu de frente com essa profecia obscura e realmente acabou enlouquecendo a respeito. E se perdeu. E como assim perdeu? Ele simplesmente foi absorvido, obcecado, doente na realidade. A corinha dela, que dólar. A profecia diz que os vampiros não mais precisariam temer o sol. Por alguma forma, ele mesmo, como uma Orson Royalty, um rei vampiro, resolveu tornar ela realidade. E a minha mãe não se sentiu muito convidada com, tipo, entrar em guerra com toda a Tannuriel. Então, eu queria parar ele. O que isso tem a ver com a Dall Ward? Desculpe, mas eu ouvi que vocês são caçadores de vampiros aqui. Acho que vocês gostariam de saber a respeito de uma... Um plano dos vampiros dominarem o mundo todo. É, esse é um plano, vim falar com vocês. Então, resumindo que eu acredito que você possa confiar num vampiro, vamos lá. Eu quero sua ajuda. Sério. Vai voltar a me matar. Depois de tudo pelo qual a gente já passou. Eu não consigo resistir a essa carinha dela, ok. Tudo bem, você ouviu o que ela tem a dizer. É, você ouviu. Agora, me diga. Tem alguma razão que eu não deveria matar essa sanguínea fechada em cima? Algum motivo pelo qual eu deveria matar essa chupadora de sanguínea? Agora? Por que nós vamos precisar de ajuda dela? Outra boa dublagem. Esquece o que eu disse. Ok, está sobre minha responsabilidade, entendeu? Minha responsabilidade. Comportes. Você não se sente como um guest, porque você não é. Você é um recurso. Você é um alimento. No mesmo tempo, não me faça desagradar o meu subterrante de tolerância e generosidade. Porque se você fizer, o seu amigo aqui vai pagar por isso. Obrigada pela sua gentilidade. Eu vou lembrar-me na próxima vez que eu estou se sentindo hungry. Então, caso você não tenha notado a coisa gigante na minha espada, eu tenho o Elder Scroll comigo. Caso não tenha notado a coisa gigante atrás de mim, é um Elder Scroll. Bem, ainda bem que é um Elder Scroll, né? Se for outra coisa. Mas, de qualquer forma, nenhum de nós pode ler. Então, quem pode? Um Moth Priest. Um Moth Priest. E, bom, lá vamos nós atrás do Moth Priest de novo. Ok, então, eu acho que é aqui que nós paramos por hoje. Nós vamos em busca do Moth Priest novamente, dessa vez com o Serana se aliando a um Downguard. Eu, Uriel, meu charcarecão, pelo qual ela se sentiu tão fatalmente atraída que seguiu a cabeça de Edward e seus chifres até aqui para ter de volta ao seu lado. O careca está na moda, velho. Se qualquer ideia de como eu vou encontrar um Moth Priest, mas é claro, eu vou olhar no meu canal, quem sabe, em busca de alguns vídeos. Né? Bom, minha gente, eu fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me dizer o que vocês acharam da imagem e qualidade de vídeo. E, além disso, avaliando também e fazendo seu comentário logo abaixo, dizendo, além disso, o que você gostaria de ver para o próximo episódio. Não esquecendo de checar as enquetes presentes no momento no Facebook. Me siga lá no Twitter para mais novidades e notícias a respeito de canal Novidades, Unboxings, Reviews e Análises de Jogos. Eu vou ficando por aqui. E agradeço, como sempre, todos por terem assistido. E desejo, como sempre, é claro, um bom jogo. Sou muito gatão, fala aí.